E olha quem apareceu, sim, a Tática Maravilhosa 4-3-3, mano, eu não sei o que tem acontecido com ela, mas ela não está tão presente não, enfim, já deixa o likezão, se inscreva no canal que a gente tem um bom início, Icon, e na verdade dois Icons, né, Vini Júnior, Neymar, Neymar, é que é brasileiro, melhor do mundo, estão tudo junto na seleção, Copa do Mundo, mas começamos bem, agora nem tanto, rapaziada, deixa o like aí que é importante, se inscreva no canal, e eu não sei se vocês estão ligados, mas o meu canal é o secundário de games, Eu tenho feito lá jogos alternativos de futebol, e se você não assistiu o último vídeo do Fall Guys, Copa do Mundo, assista que está bem legal, beleza, vai lá ver o quão irritado eu fico com aquele jogo maravilhoso, quem mais fica irritado aí com o Fall Guys, né, enfim, seguindo aqui, Paquetá seria bom, aí eu tenho o senhor, né, o famoso, ele mesmo, e agora, e agora, pegar o homem, porque é 94, né, mas acho que deveria ter ido no Paquetá, mano, Ih, rapaz, Jorginho, a gente tem um meio campo bonzinho, um Jorginho, deixa eu ver aqui o que rola, é, vai ter que ser assim mesmo, vai ter que ser assim mesmo por enquanto, tem bastante gente da Premier League, talvez a gente foque na Premier, mas agora, ó, veio o campeonato, é, tem Premier também, então vou continuar na Premier, a gente já tem 3, 4 jogadores Premier, ó, mais um, Rudger, o que que eu fiz aqui, o cara não sabe nem controlar o menu do draft, e no goleiro, pô, o goleiro me quebrou legal, cara, vou pegar o maior, de classificação geral, depois a gente tenta trocar o homem, não vai ser esse uruguaio não, lateral esquerdo, hum, a foto do Schultz aqui tá engraçado, né, mano, parece que tá com a cara amassada, velho, cara, só lateral mais ou menos, vou pegar o maior também, de classificação, depois a gente tenta mudar isso aqui no banco, agora eu não posso deixar tudo pro banco também, né, senão não vai dar conta, caramba, mano, tanta gente ruim num draft só, não aguento mais, ó, aqui, ó, foi uma sequência de laterais ruins com o goleiro, nada a ver, vamos pro banco, tentar salvar isso aqui, Mendy, vai ser o homem, vai ser o homem que vai salvar a gente lá atrás, já deu aquele upgrade legal no autorizamento, Tavanier, ele também, tá, ó, já bota aqui, beleza, a gente tenta trazer alguém da Inglaterra, já que a gente tá na Primeira Liga, basicamente vai aparecer e vai ajudar ele, e na esquerda, ó, tem o Corba também que é bem-vindo, mas vou pegar o guerreiro, vou pegar o guerreiro melhor que o Schultz, né, mas dois laterais aí do Borussão, cara. Foden, Debruninho, olha o Debruninho aqui, mano, é, aí quem perde a vaga é o seu amigo Corona, ainda acho que eu deveria ter pego o Paquetá, ficou na minha cabeça. Dias, seria interessante até para o entrosamento o Dias, deixa eu ver, na direita tem um Rafa, cara, também seria bom lá um Rafa naquele lado direito lá, né, até o De Jong aqui é interessante, deixa eu pegar o Dias. João Pedro, mas aí veio a IBG Pelé, desculpa, 98, mano, tá vindo os caras top, diferenciado, ai, Djokou vai salvar, vai salvar muito. Agora, quem tá pela bola 7, não sei se existe essa expressão, mas enfim, é o Neymar, porque aí, cara, 98 para 92 é uma diferença muito grande, mas o Ney é bom de qualquer forma, né, essa é a parada. O lateral esquerdo e o lateral direito estão fazendo... esquece, isso aqui é elite, tá, isso aqui é, pô, peraí, calma aí, vamos dar um jeito disso aqui, a gente perdeu um pouquinho de trozamento, mas, mano, não tem jeito não, tem que ficar esse cara aqui. Dois laterais ainda sofrendo e sofrendo muito. Rapaz do céu, ixi, é que o Torbeleirinho ajuda? Pior é que não. Messi ajuda? Pior é que não, mas como é que eu vou deixar o homem de fora? Vamos pegar o Messi, deixa eu ver como é que eu ficaria. O Messi ficaria com 7 também, ó, não é todo mal não, né. O Walker vai ajudar, vai ajudar, vai ajudar bastante, a gente vai ganhar bastante em trozamento, tá, o Neymar vai para o banco, eu posso usar ele aí no início da partida, numa 10. Agora o lateral esquerdo realmente quebrou a gente, vai ter que ser o guerreiro, a não ser que apareça alguém magicamente aqui. Deixa eu pegar esse Chamberlain aqui, fazer um teste aqui, calma. É, não, não, não vou tirar o cantezão do time, não, não tem jeito, cantei vai para o jogo. Olha só, Diogo Jota. É, sofremos realmente lá na lateral, não teve jeito, a lateral aqui vai ter que ir assim, não tem muito o que fazer, manos. Se aparecer alguém no campeonato alemão ou português me ajuda bastante, que aí, velho, ele vai para 5 de entrosamento. Vamos lá, opa, olha, vai para 5 aqui, já, já ajudaria, deixa eu ver aqui o Vieira. O Vieira deixaria o time aí com entrosamento legal também, tem até o Klopp aqui, ó, iria para 96, né. Mas, cara, o ideal realmente vai ser o Jorge Jesus, por incrível que pareça, porque daí a gente não se preocupa com o lateral esquerdo. Ele não tem mais aquela, aquela perda de status, né, por causa do entrosamento. Tá aí, o time ficou muito apelão e temos Messi, Neymar e Eto'o, né, sabe o que é interessante? Ataque histórico do Barcelona, claro que eles não jogaram juntos, mas o Eto'o jogou junto com o Messi e com o Ronaldinho Gaúcho e depois veio aí Neymar no futuro, né, e agora já é passado, na verdade, jogou com o Messi e Suárez e fez aquele trio maravilhoso. Mas é um, vamos botar aqui, trio histórico do Barcelona, tá, jogadores históricos do Barcelona, né, é isso. Porém, o Ney tá no banco. Hum, 93 de classificação também, forte. Fazer uma troca aqui, rapaziada. Tá vaneiro no lugar do Walker, porque ele é muito apelão, tipo assim, coisa de maluco. Começou. Vamos ver como é que vai ser do nosso grande adversário. Eita, o Jorginho... Ih, rapaz, o que foi isso? O Jorginho ali ficou enroscado, parecia com o Jorginho. Tentou driblar e perdeu, né, filho? Respeita. Respeita. Ó o Eto'o, se deixar faz. Quase que ele engata uma bike ali, um vôlei, na verdade. Agora eu tomo, hein, agora eu tomo, hein. Tomei. 1x0, só pra dar uma emoção pro jogo. Foi de propósito, rapaziada. Foi de propósito. O cara começa a inventar a desculpa, mano. Ah, o Lewandowski eu gosto, tá? Tudo bem tomar gol pro Lewandowski, pô. Aí, vai aonde? O cara tá seguindo aqui, o Eto'o não consegue roubar a bola, mano. Eto'o entortou. Ai, não deu certo a tabela. Ó o Messi. Deu uma giradinha. Boa. Aí toma, né? O Messi brinca. Messi brinca. 1x1. Caraca, que velocidade do manézinho, mano. Tá maluco. Falei que o taveneiro é rápido, hein. Boa bola. Aí. Mais um, então. 2x1. Vambora. Boa jogada. Ai, mano. Era o passe. Ele não podia errar, hein. Não podia errar esse passe. Agora vai me quebrar aqui. Oxi. Que velô do Abdi Pelé. Aí deu uma brincada, né, rapaziada? Não precisava fazer isso. Podia ter tentado o chute. Não faça isso em casa. Aqueles. Mano, viajei. Pronto. Agora a gente já deixa tudo em casa. Agora eu não viajo, não. Pra garantir 3x1. Rapaziada. Ney tem que jogar, né. Não tem jeito, né. Tem esse trio de ataque que vai fazer o seguinte, ó. Quem vai perder a vaga pra ele, infelizmente, vai ser o Debruninho. E aí eu vou botar o Ney lá. Aponta o Abdi Pelé e faz a meiuca pra gente. Já tem o Ney aqui. Olha o Ney no meio de 2. Já deu uma balançada aqui. Deu uma adiantada demais agora. Não quero nem falar nada. Fiz uma calhada monstruosa. Bora, cantezinha. Boa jogada. É o Ney. Ó no meio. Ai, ai, ai. Ó o Rudger. Ó o Rudger. Que defesa monstruosa. Boa, Ney. Boa bola. Pegou. Ah, não. Não perde. Descantei. Ó o Rudger. Ah, pegou firme o goleiro. Ó, de novo o Rudger. Ah, agora toma. Golaço do Rudger. Que isso. Já quase tinha feito na primeira vez. Agora ele cabeceou bem. Zagueiro atacante. Ele aparece do nada lá no meio da arma. Ney recuperou. Tentado aqui com o Ney. Ah, muito audacioso, né? Hum, isso aqui pega? Pega nada. Ó o Rudger. Nossa, que tirada do Rudger, mano. Boa, Ney escapou. Acabou no Ney. Ó, no meio da área, ó. Ah, era lá no meio da área. Golaço. Acho que desviou, né? Sabe o pedido. Que pena, mano. Aí o Ney brinca. Boa jogada do Ney. Ó o Ney. Opa. Que isso, mano? Ia ser um golaço do Ney. Vamos de Neymar. Bora, Ney. Capricho, capricho, capricho. Ah, pegou, mano. Eu sempre pego o pênalti. Não adianta. O cara que mais perde pênalti na história é do FIFA, velho. Final de jogo, mano. Uma pena que o Ney não fez o gol. Porque daí teria um gol do Eto'o, um do Messi e um do Ney. Né? Nosso ataque aí histórico. Jogadores icônicos do Barcelona. Mas infelizmente eu perdi o pênalti porque eu sou o Lucas Cordeiro, o cara que mais perde pênalti na história do FIFA. Ó, o Eto'o marcou dois. Deu uma assistência. Na verdade o Messi não fez gol, né? Quem fez foi Eto'o, Debruninho e Rudyard. Então faltou o gol do Messi e do Ney. Mas vamos ficar por aqui. O time ficou bem da hora, mano. Espero que vocês tenham curtido aí. Tamo junto. Falta pouquinho porque foi 23, hein? Fiquem ligados. Fui.